Houve redução no número de pessoas que buscam empregos aqui no Espírito Santo. Entenda aí o motivo na reportagem. De acordo com essa coordenadora técnica de RH, há muita vaga ofertada e pouca gente procurando o processo seletivo. Cerca de 70% dos candidatos estão faltando nas entrevistas com as empresas. Principalmente no final do ano, novembro para cá, a gente tem sentido que os candidatos têm chegado em menor procura, em menor demanda mesmo das vagas. Antigamente a gente fazia o anúncio de uma vaga, vinha 5 mil currículos às vezes, independente de atender o perfil ou não, as pessoas se inscreviam. E aí a gente acabava aproveitando e tendo um banco de talentos, não era para aquela vaga, a gente aproveitava para outras. A gente tem sentido dificuldade porque essas inscrições reduziram. A Aline acredita que esse comportamento dos candidatos se deve ao crescimento do emprego sem carteira assinada e também do home office. Você vê que tem pessoas que a gente aborda e fala é home office, é híbrido, então eu nem topo a vaga. Tem pessoas que já estão muito direcionadas para isso, já estão buscando mesmo o MEI, já estão sendo prestadores de serviço, querem ter mais uma postura de prestador de serviço para a empresa do que de funcionário efetivamente. Conseguem, acredito, que um ganho mais satisfatório, uma flexibilidade melhor da questão do horário. A Aline destaca alguns cargos e setores mais promissores para o Estado. Uma crescente existe na área de estágios. As empresas estão investindo muito em pessoas que não têm a experiência profissional, mas que estão trazendo já um conhecimento teórico dentro da área específica do negócio. Então, já foi um resultado bem grande em 2021 e acho que para 2022 só tem de aumentar realmente. A área tech, o pessoal da tecnologia está sendo laçado no mercado, realmente através de hunting para você conseguir um profissional de tecnologia. Desde o estagiário auxiliar até os cargos mais altos mesmo, de especialização de diversas áreas da tecnologia mesmo. Curiosa essa reportagem, né? Tanta gente desempregada, a gente vê nas ruas, né? Pessoas falando que estão à procura de emprego. Daí vem uma reportagem dessa mostrando que as pessoas, algumas, né? Mostram desinteresse em entregar o currículo em um processo de seleção, né? Para uma vaga de emprego. Outras estão escolhendo trabalho, preferindo trabalhar em casa. Mas, no momento, acho que não é muito para isso, não. 2022 vai ser um ano muito desafiador.